Um buraco enorme atrapalha o tráfego em uma das principais rodovias da região nordeste mineira. A BR-418, no Vale do Mucuri, é a principal rota de Minas Gerais para o sul da Bahia e o norte do estado do Espírito Santo. Motoristas de veículos pesados devem buscar outras alternativas. A erosão fica na saída de Teóflotone, sentido Carlos Chagas. A abertura provocada pela força da enxurrada arrancou metade da pista. Equipes do DR isolaram o trecho. Somente um veículo por vez passa pelo acostamento. Caminhões e carretas têm mais dificuldades. A Polícia Militar Rodoviária diz que o buraco foi protegido para evitar acidentes com usuários. A pista está interditada parcialmente. Muitas pessoas trabalhando, haverá uma sinalização especial justamente para que as pessoas saibam da situação. A Polícia Militar Rodoviária também estará acompanhando a todo tempo. Nesse momento, nós precisamos muito dessas informações repassadas pela imprensa, a sociedade, justamente para que muitas pessoas, em caso que não seja de urgência, evitem o local. A MGC 418 recebe uma média de 6 mil veículos dia sentido sul da Bahia, norte do Espírito Santo. As empresas de transporte estão sendo comunicadas para desviar os veículos para outras rotas. E aquelas cargas em que não haja aquela necessidade urgente, deixem para uma outra oportunidade. Inclusive, com a previsão de novas chuvas, pode ser que a situação se agrave. A MGC 418 é a principal rota do trânsito de Iteol Flotânia em direção a Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimores, a BR-101. Agora as autoridades ficam também de olho no tempo, porque a chuva pode agravar a situação aqui na erosão. A recuperação da erosão pode ser rápida, segundo o militar. Isso pode evitar que o tráfego no fim de ano seja afetado. Conforme informações repassadas por funcionários, trata-se de uma obra que tem possibilidade de ser feita em um tempo bastante rápido. O tempo firmando, a situação será resolvida.